Eu, você, morro os dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai saindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora a tarde, pai Em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu você Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem que apontar E veio aquele beijo Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo